Música Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da Web TV Cidade Janaúba. Gostaríamos de agradecer a você que está aqui conosco desde as 18 horas. Se você perdeu alguma das nossas matérias, fique tranquilo, teremos reprise do nosso jornal. Hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Por isso peço a você que baixe o nosso aplicativo lá no Play Store, no Web TV Cidade Janaúba, que traz para você muitas e muitas novidades. Ou seja, a Web TV Cidade Janaúba, a TV que chegou para ficar. Vamos falar da limpeza do Rio Gurutuba aqui no município de Janaúba? Nessa terceira etapa, pessoal, das retiradas das taboas e limpeza do rio, serão nos bairros Barbosa e também no bairro Santa Terezinha. Acompanhe conosco na tela. Rio Gurutuba, o rio que divide Nova Porteirinha e Janaúba. possui histórias de lazer e cultura na Serra Geral. Vem sendo preservado através da terceira etapa da limpeza do rio, entre os bairros Barbosa e Santa Terezinha, realizado pela Prefeitura de Janaúba, com a importante ação de preservação do meio ambiente e a valorização do patrimônio natural, que é de grande importância para a história gurutubana. O William é morador das proximidades do rio Gurutuba e nos relata a importância da limpeza realizada pela Prefeitura. Era bem sujo, viu? Estava bem feio. Feio bastante mesmo. Estava muito feio. Tinha muita taboa? Muita taboa, tudo tampado de mato. Não tinha nem como entrar dentro da água, não. Porque estava bem sujo mesmo. Acha que essa limpeza foi importante para o meio ambiente, para a cidade? Com certeza, foi muito importante. Para nós, que moram aqui, para a cidade, é muito bom. Aqui é uma vida, né? Para nós aqui é uma riqueza. Essa terceira etapa da limpeza do rio Gurutuba também contempla manutenção em locais que já foram limpos, mas que com o decorrer do tempo houve crescimento do mato e da taboa em meio ao rio. Foram utilizados maquinário especializado, além da realização de estudos sobre os processos corretos, para que o serviço fosse feito de forma que não prejudique o meio ambiente e o leito do rio. A limpeza do rio Gurutuba contribui ativamente para a melhoria da qualidade de vida dos moradores que vivem às margens do rio, além de tornar o espaço limpo, valorizando o lazer e o serviço das lavadeiras que fazem uso do local para realizarem os seus trabalhos. É muito importante, né, que tem as lavadoras de roupa aqui, né? É que é um lugar bom demais para a gente curtir no final de semana, né? Tomar uma cervejinha, alguma coisa, um churrasquinho, é bom demais aqui. Ajudou as lavadeiras que fazem uso do rio Gurutuba? Sim, isso foi ótimo demais para elas aqui, que sempre a taboa aqui, né? Sempre suja, aí o rio ali fica sujo, a gente nem como ter o espaço para elas lavar as roupas. Agora, com o rio Gurutuba limpo, a população pode usufruir dos benefícios naturais que tanto os ajudam no dia a dia. É necessário a preservação do rio Gurutuba, tanto por parte da população, quanto por parte do poder público, evitando a proliferação de taboas e outros tipos de matos que podem crescer dentro do rio. Em contato com a prefeitura, eles nos informaram que ainda não se sabe até onde vai a limpeza, devido à dificuldade de acesso da máquina aqui no rio Gurutuba. Sempre foi sujo aqui, às vezes ninguém enxergava nem o leite do rio aqui, mas agora ficou bacana demais. A água agora está mais limpa? Está limpinha aqui. Bacana demais, hein, pessoal? Essa terceira etapa aí da limpeza do rio Gurutuba, onde já passou aqui pela Praia do Copo Sujo, Praia das Manilhas também, o fundo Caissara, e agora já chegando aí nos bairros, né? Ou seja, lá no Barbosas e também no Santa Terezinha, onde fica muito bom para os moradores, para as pessoas que vão até o rio Gurutuba, as pessoas, as lavadeiras famosas aqui da nossa região também. Parabéns a todos da prefeitura aí envolvidos nessas grandes obras que também é a limpeza do rio Gurutuba, tá ok? Pessoal, gostaria de agradecer a você que esteve com a gente aqui desde as 18 horas. Se você perdeu alguma das nossas matérias, teremos reprise hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Peço a você que baixe o nosso aplicativo e continue acompanhando toda a nossa programação aqui na Web TV Cidade Anaúba. Desejar para você e sua família uma excelente noite de quinta-feira, que Deus abençoe a sua vida. Agradecer meu diretor João Ricardo pelo companheirismo de sempre e agradecer aquele que nos dá muita luz e sabedoria, que é o nosso bom Deus. Estou indo embora, volto na próxima terça-feira, porque aqui no Jornal Cidade, fecha a cara que o assunto é sério. Jornal Cidade Anaúba. Música Legenda Adriana Zanotto